Nesse 18 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra a Criança e o Adolescente e, nesta semana, as instituições da Rede de Proteção, o Município de Alto Garças, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, unem esforços para trazer até os alunos, as crianças e adolescentes da nossa cidade informações e, principalmente, os métodos de denúncia desse crime bárbaro que assombra a nossa sociedade e que, muitas vezes, por se tratarem de vítimas menores de 12 anos, menores de 18 anos, existe uma certa dificuldade em, primeiro, identificar a ocorrência desse crime e, no segundo momento, também, em realizar essa denúncia. É por isso que, nesta semana, nós concentramos esforços no intuito de, primeiro, abordar como acontece esse crime, os métodos, os tipos de abuso sexual infanto e juvenil e, acima de tudo, indicar às crianças, aos adolescentes ouvintes que eles podem confiar na rede de proteção que se inicia ali, dentro da própria sala de aula, com o professor que está responsável pela turma e chega até o Poder Judiciário, que irá apurar o caso, a denúncia e, se for a situação, na verdade, quando essa denúncia é ocorrida, realiza-se a prova e, no final, o indivíduo, ele é condenado. Mas, já no início dessa denúncia, o principal esforço das instituições é afastar o agressor do âmbito de convivência daquela vítima vulnerável. Mas, esses meios de denúncia aqui para a escola é muito importante, né? Sim, e, aproveitando a audiência de todos, eu gostaria também de compartilhar aqui que, em se tratando de notícia de abuso sexual de criança e adolescente, o cidadão pode, na verdade, o cidadão deve realizar a denúncia, seja pelo número de telefone DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, ou pelo número de telefone 127, que é a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pode procurar a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. O mais importante é que essa denúncia chegue às instituições, porque, somente assim, todo o aparato legal, todos os poderes envolvidos vão poder agir para inibir a reiteração dessa violência e punir o agressor. Lembrando que todas essas denúncias são sigilosas, né? Exatamente. A denúncia é cravada pelo sigilo. A criança ou adolescente que estiver ouvindo, que queira fazer a denúncia, ele vai ser resguardado pelo sigilo, assim como qualquer outro da população. Na verdade, nós temos mecanismos para iniciar a prova, então essa denúncia é importante e ela é resguardada pelo sigilo, justamente para que se comece a atuação do aparato estatal. E lembrando que a criança ou adolescente que for vítima, ela é amparada pela rede de proteção. Vai ter acompanhamento de um psicólogo, de um assistente social e que o foco é mitigar os danos dessa criança. Obviamente, num segundo momento é punir o agressor, mas a gente quer principalmente retirar a situação, a criança ou o adolescente vítima dessa situação de perigo. É importante que as crianças não tenham medo de fazer a denúncia, né? Exatamente. Daí a grande importância desse trabalho, né? Do promotor de justiça, do juiz, do delegado, do conselho tutelar, dialogar diretamente com a criança, com o adolescente, olhando ali, olho no olho e especificamente aqui na escola Itro Correia, hoje, nós pudemos notar uma grande participação das crianças e dos adolescentes, uma vez que foi abordada também os abusos sexuais praticados por meio de redes sociais, Facebook, Instagram e também de jogos interativos, né? Então, isso é uma realidade cotidiana das nossas crianças e adolescentes e eles já externaram, inclusive aqui, que foram assediados, né? Foram, receberam solicitações de amizade de pessoas estranhas, que logo depois começaram a pedir fotos, que, infelizmente, esse anonimato falso que existe por trás da rede social, ele instiga a esse agressor a angariar vítimas nesses meios. Mas eu informo a população, assim como eu disse às crianças e os adolescentes aqui da cidade, que, da mesma forma como esses indivíduos são protegidos pelo anonimato, Instagram, Facebook e todas as redes sociais, existem mecanismos disponíveis às autoridades que investigam e repreendem esse crime para que se identifique com exatidão quem é esse agressor. O Maio Laranja é o mês nacional de enfrentamento, de combate à exploração sexual e à violência contra a criança e o adolescente. Então, foi uma satisfação. O objetivo aqui hoje foi demonstrar, de forma simples e básica, qual é a rede de proteção para quem aquela criança, aquele adolescente que se sente vítima de exploração sexual pode se socorrer para ali externar o sofrimento, a angústia que passa e também o papel de cada um desses órgãos que compõem o sistema de justiça para ser acolhido. Então, fizemos uma dinâmica, mostramos como se trataria de um, no caso, uma vítima de um crime comum, um crime qualquer e também, no caso, aquela vítima é vítima de um crime de exploração ou de abuso sexual. A diferença de tratamento que tem perante os órgãos de justiça, que é mais no sentido de acolhimento daquela vítima, criança ou adolescente. Mostrar a presença de vocês aqui é muito interessante, né? É uma satisfação estar próximo da comunidade, ter recebido esse convite, como eu disse anteriormente. É importante que as instituições estejam presentes, próximas da comunidade, para ali, para demonstrar qual é o seu papel enquanto instituição prevista, com previsão na lei e na Constituição, para demonstrar ali o que se pode fazer pela comunidade. Abordar esses assuntos aqui na escola também é de extrema importância. É de extrema importância. Como se diz, é o mês que há uma campanha nacional de luta contra o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. E quanto mais você tem mais informações, melhor é aquela vítima, aquela eventual vítima, tem condições de te socorrer e dar um basta, vamos assim dizer, nesse seu sofrimento.